A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisadas quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. E movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. No livro Fonte Viva Emmanuel nos diz Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em lhe ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel. Quem dá, recolhe a felicidade de ver multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Estamos começando o nosso programa realizando um estudo com a equipe do programa e com a professora Maria Vitória Souza Guimarães Leal. A esposa do professor Zé Carlos Leal. Olha que legal, gente. Hoje eu tenho uma dupla aqui do Leal. Conversaremos sobre o homem de bem citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, conosco, os nossos companheiros José Carlos Leal e Maria Vitória Souza Guimarães Leal. Professores, suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Àqueles que nos ouvem, meu melhor, boa tarde. Espero que estejam bem, tranquilos, saudáveis, para que possamos ter um programa útil para vocês e para nós também. Muito obrigado. Professora Vitória. É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês hoje para aprender mais de perto. Vai ser muito interessante para mim. Acho que sairei daqui mais enriquecida. Que bom a gente também. Porque as trocas de figurinhas são muito importantes na vida, né? E nós vamos então começar o nosso estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o item O Homem de Bem. Mas para nós iniciarmos, né? Ao invés de começarmos já diretamente ao Homem de Bem, a Sueli vai ler aqui para a gente Caracteres da Perfeição, né? Porque é o primeiro item que existe, né? Que está escrito aqui no Evangelho. Então vamos lá, Sueli. Vamos lá, meninas. Se estão com o Evangelho aberto, vão poder nos acompanhar. E ele diz assim, Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Encontramos em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. E para chegarmos realmente à perfeição, trilhamos um caminho longo, né? E para esse caminho ser realmente perfeito também, nós precisamos sermos homens de bem, que é o que nós vamos estudar hoje para entendermos um pouquinho mais o que está nos faltando, o que devemos acrescentar no nosso dia a dia. E diz o seguinte, O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem, tudo o que desejara lhe fizessem. E aí vem a nossa lei, a nossa lei máxima, que a gente deve seguir, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer a outra em tudo o que desejara que lhe fizessem. E aí agora a gente vai começar a falar dos itens do homem de bem e vamos fazer os comentários. Eu vou começar então aqui. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe subnete a vontade em todas as coisas. Professor, quer comentar? Nós podemos compreender, entender isto aí como uma questão fundamental. Deus existe, Ele nos criou, é o nosso Criador e Ele nos ama. Inclusive o Evangelho diz isso. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que nele cresce e não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então o amor de Deus é muito grande. Mas a gente também é muito pequeno para amar a Deus. Muito pequeno. Muito mesmo. A gente é capaz até de amar um filho, um sobrinho, a mãe, o namorado, a esposa. pessoas iguais a nós. Porque o nosso amor tem uma pequena força, a mínima força que só atinge as pequenas coisas que estão em nosso redor. Mas Deus não. Deus é inconcebível para nós. Então é impossível amar a Deus que nem uma ideia de Deus correta nós temos. Mas o que se faz então? Amar a obra de Deus. Então amar a Deus significa estar muito pronto para amar aquilo que está próximo de nós. Deus não. não é possível amar a Deus. Não há condição. Mas se eu não faço essas coisas com respeito à obra dele, se eu não as respeito, se eu não convivo com elas, e a maior obra de Deus qual é? É o homem. Então quando eu amo o próximo eu estou amando a Deus. Mas não posso amar a Deus. Então eu amo o próximo. Por quê? O próximo é a obra de Deus. É a manifestação divina que eu tenho contato. Que eu posso ver, que eu posso ouvir. Então vamos exercitar esse amor a Deus por meio do amor à obra de Deus. E respeitando a sua lei, né? Isso. Outro item. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Vitória, comenta. Essa é uma questão muito interessante. Há fé no futuro. E isso nos falta sempre que nós precisamos que nós precisamos realmente um acontecimento funesto, alguma doença grave na família, qualquer problema que surja e que escapa a nossa condição de resolver imediatamente, a nossa fé vacila. Nós ficamos desesperados. Por quê? Porque não temos fé nesse futuro que Jesus nos promete, que Deus amplia para nós a visão. Tenham fé no futuro. Se eu tenho fé em Deus, os problemas que surgem, eles não deverão nos desesperar, mas aguardar com paciência e operosidade a solução dele. Isso me chamou muita atenção agora, principalmente, porque aqui conclui por isso coloco os bens espirituais tendo fé acima dos bens temporais. E uma coisa que também nos desespera muito é a possibilidade de perder os bens temporais. Dívidas grandes, prejuízos maiores do que aqueles a que nós estávamos acostumados e põe à prova a nossa falta de fé. Por isso não podemos nos incluir aqui nas características do homem de bem, porque o homem de bem tem fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos temporais. E se a gente realmente tem fé, o desespero não bate à nossa porta. Porque confia em Deus, confia que o futuro será bom independente de vir à solução de acordo com aquilo que nós gostaríamos, porque ela virá de acordo com aquilo de que nós precisamos. é interessante isso. Porque nem sempre é o que nós queremos, é o que necessitamos. Sim, mas acontece que nós quando nos desesperamos pelos problemas, a nossa fé vacila e nós queremos que Deus resolva de acordo com a nossa vontade. Verdade. Ao invés de nos submetermos à vontade de Deus. É um jogo de interesse. É verdade. É um jogo de interesse. Nós ainda não conseguimos entender que a nossa vida na Terra é temporária e que esse futuro também na Terra é temporário. Então, eu dou mais valor a esse tempo do que a minha vida real que é de espírito. Porque não acreditamos ainda que somos espíritos imortais. Então, a gente não consegue ver um futuro mais distante. A gente vê só o futuro mais próximo de nós que é o material. Porque eu vou perder, como você falou aí, que eu vou perder o dinheiro que eu tenho, aquilo que eu juntei, porque eu trabalhei tanto para ter esse lucro, para ter esse conforto. E aí, quando eu fico correndo o risco de perder esse futuro material, aí vem o desespero porque eu ainda não tenho essa fé. É muito interessante a gente avaliar o que é fé e aonde que está a minha fé. Em que? Em que? Em que eu tenho fé? É verdade. E aí, eu continuo para o professor, olha, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Desde que compreendamos uma questão que não pode passar a largo da conversa que estamos tendo, que é a questão da evolução, do progresso. Então, todos estamos aqui com a finalidade de crescer, melhorar, tornarmos espíritos mais capazes de avançar, de caminhar na direção da luz. O Emmanuel chama isso de a caminho da luz, mostrando essa estrada longa na direção do evangelho, do bem, do amor a Deus, do amor ao próximo. Então, nós, nessa colocação, nessa postura, temos que apostar muito na crença em que tudo que nós fizermos deve estar voltado para o nosso progresso, para o nosso avanço, para a nossa continuidade no planeta de maneira útil, de maneira positiva e afastar de nós qualquer retrocesso. O retrocesso é o desamor, a indiferença, o aborrecimento, enfim, as probabilidades nossas que fazem com que a gente não avance como deveríamos avançar. E esse finalzinho daqui da frase diz assim, aceita sem murmurar. E aí é o sentido da resignação, porque é difícil a gente ter esse sentido de resignação. A resignação, porém, nossa, não deve ser passiva no sentido do eu aceito e não vou fazer nada. Não, você luta para melhorar as situações que a gente está vivendo, mas resignadamente, quer dizer, sem revolta, sem murmuração, sem aquela pergunta por que comigo, logo comigo, que sou uma pessoa nada disso. Você fica em silêncio e fala a sua parte. Isso é resignar-se. O outro é revoltar-se. Ele quer que você seja resignado e não revoltado. É porque a gente revoltado ainda atrapalha a vida do outro que está ao nosso lado. Porque a gente reclama sem parar, incomoda o vizinho e não resolve nada. Por isso, a resignação, ela deve ser ativa no sentido de que eu busco a solução e não busco incomodar o outro nem a mim. Isso é importante a gente discernir. O outro é o seguinte, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E aí, o que você fala? Vai, Vitória. Ah, isso aqui é tão difícil. Mas, na verdade, quando a gente tenta fazer isso, sente um alívio tão grande diante dos problemas que surgem. Fazer o bem sem esperar a recompensa. Muitas vezes, as pessoas são criticadas em função de fazerem um bem a quem no julgamento imperfeito nosso não merece aquele benefício. E muitos dizem assim, não, eu só ajudo a quem merece. E por que que a gente julga ou se sente no direito de julgar quem merece ou quem não merece ser ajudado? A pessoa está necessitando, não é só de dinheiro, não somente de coisas materiais, mas de um ouvido que escute as suas queixas, mesmo que sejam sem fundamento, de uma tolerância para as suas discrepâncias morais e espirituais, mas que a aceite como uma pessoa amiga, mas que pode aconselhar ou não, ou sabe que a pessoa não vai ouvir os nossos conselhos, mas ela precisa falar, até falar bobagens. Quantas vezes é tão difícil alguém que queira conversar as suas tolices, ter ouvidos pacientes para ouvi-las. Isso é fazer o bem. E não esperar que a pessoa seja grata ou venha dizer que maravilha, você é fabulosa ou fabuloso, você me ouviu ou você me atendeu ou eu estava necessitando de alguma coisa e você me socorreu. A gente não esperar que a pessoa socorrida, acudida, ouvida, aconselhada, reconheça que a gente fez um benefício, porque o benefício maior pertence a Deus. Então, a gente pode ser o instrumento para que aquela pessoa tenha um alívio no momento em que ela está precisando somente desabafar. É verdade. Então, é muito importante fazer o bem sem esperar. Não, eu faço para quem merece e nós não temos a condição de julgar quem merece e quem não merece aquele socorro. Se a pessoa está na condição de necessitada, necessitada de coisas materiais, necessitada de bens espirituais, necessitada de amor. Se eu vou fazer o bem a quem eu acho que merece, eu não estou amando, porque Jesus nunca fez isso, nem aconselhou isso, nem orientou isso. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem a quem lhe faz o mal é outra coisa muito difícil, muito difícil. O nosso impulso primeiro é rejeitar aquela pessoa, é não deixar que ela fique mais próxima de nós, é querer que ela vá para longe, porque eu não quero me aborrecer. Quem pode viver no mundo sem aborrecimentos? Evita esse, não faz o bem necessário, não faz o bem que podia fazer e ainda deixa de socorrer o irmão necessitado, necessitado materialmente, ou necessitado moralmente, ou necessitado espiritualmente, se nós afastamos de nós as pessoas difíceis, não estamos fazendo o bem. E às vezes até um olhar já é um auxílio, né? Quanto as pessoas assim, que nós conhecemos, que a gente pode ajudar ou não, né? Mas deveremos ajudar sempre. Mas até as pessoas que não conhecemos, às vezes até algum pedinte na rua, você pode até não dar aquilo que ele está pedindo. Mas basta você olhar para ele, você já deu o dia para ele, né? Eu fui visto. Então são coisas mínimas que a gente pode fazer e que o dinheiro não paga, não é? Há tanta coisa que não há necessidade de se ter dinheiro para fazer. Basta ter amor ou buscar ter amor pelo próximo. Verdade. Essa é uma receita. aqui no Evangelho, cada item que vai falando sobre o homem de bem, a gente se a gente for lendo detalhe por detalhe mesmo, a gente vai observando várias coisas. Cada hora é uma ideia. Poxa, mas é isso mesmo, mas eu tenho que fazer isso. Caramba! Então, é uma construção, né? Porque o homem de bem é uma construção. E está sendo legal a gente conversar hoje, por quê? Porque daqui a pouco está chegando 2023 e a gente tem mais uma etapa, né? Mais um ano a percorrer. Além de que não precisa chegar a 2023, pode ser hoje, começar isso hoje, essa construção. Mas que a gente possa começar a pensar como eu posso fazer essa caminhada como um homem de bem. O que eu posso mudar para aquilo ali acontecer, né? Então, nós vamos para a próxima aqui para ver se a gente... Fátima, você falando em 2023, isso é importante porque quando vem a festa do fim do ano, a gente começa a pensar nos desejos que a gente tem e que quer conquistar no ano que se aproxima. Então, a gente pensa somente nos bens materiais, porque eu quero comprar isso, eu quero conquistar aquilo, não é? E, olhando hoje para esse roteiro que Jesus apresenta para a conquista do homem de bem, a gente pode escolher, como o professor falou num outro programa, ele disse para nós que nós podemos escolher um tema e perseverar nele para conquistar a mudança. Então, quem sabe a gente estudando hoje o homem de bem, né? Ou o perfil do homem de bem, a gente pode escolher um item e perseverar nele e em 2023 a gente já conquista essa mudança, né? Começa, até porque hoje nós não vamos conseguir estudar ele todo, mas a gente está dando uma brecha para que nós todos, nós aqui e vocês, possamos estudar esse capítulo, né? Do Evangelho que vai nos ajudando e muito a cada dia, né? A gente aqui só está salpicando, porque na realidade é muita coisa a ser falada, muita coisa a ser lida. E a gente já tem que aproveitar, gente, porque cada dia, passo a passo, a gente vai podendo ir plantando uma sementinha, né? E vocês veem que plantam uma semente e ela não nasce de um dia para o outro a árvore, mas a gente sabe que ela vai nascer, porque a gente cuida. Também plantar e deixar lá, como é que ela vai crescer? Então a gente tem que ter o cuidado, então é isso aí, é o nosso passo a passo para a construção do homem de bem. Mas nós vamos continuar nosso estudo daqui a pouquinho, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões pelo e-mail umabandeiraparofuturo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso estudo e como? Realizando esse estudo maravilhoso sobre o homem de bem citado no Evangelho segundo o Espiritismo e o estudo está sendo realizado com a equipe do programa e a professora Maria Vitória Souza Guimarães Leal. E a gente estava lendo aqui alguns trechos porque na realidade como eu falei na primeira parte do programa não tem como nós fazermos todo o estudo desse item o homem de bem porque são vários passos mas isso é só para dar uma pitadinha para a gente poder pensar poxa eu vou lá agora ler o Evangelho e vou começar a estudar por minha conta porque eu preciso aprender um pouquinho mais então agora eu vou ler aqui o trecho o homem de bem é bom humano e benevolente para com todos sem distinção de raças nem de crenças porque em todos os homens vê irmãos seus e é isso vamos a gente vai falar então sobre o homem de bem que ele é bom humano é benevolente para com todos sem distinção de raças nem de crenças porque em todos os homens ele vê o seu irmão isso é muito interessante a gente ainda não consegue praticar a fraternidade porque quando eu olho para o meu irmão e reconheço que ele é como eu ele tem todas as dificuldades ele encontra as dificuldades que eu encontro ele vive no mundo que eu vivo ele não consegue ainda fazer o que Jesus nos ensinou assim como nós então quando eu consigo perceber isso no outro e tratá-lo como igual ajudá-lo da forma que ele precisa diante das necessidades e aí sim eu vou construindo em mim um homem de bem eu vou conseguir levar meus sentimentos ao outro como Jesus nos indicou amar o próximo como a ti mesmo porque ele é meu irmão com todas as dificuldades que eu também encontro como eu quero ser ajudada como eu quero que alguém olhe para mim com toda essa bondade com todo esse respeito eu preciso olhar para o outro da mesma forma que quero ser olhada esse é mais um passo que a gente precisa construir e hoje nós estamos muito longe da fraternidade nós conseguimos no momento em que vivemos trazer o nosso ego o egoísmo está imperando de tal forma que eu ainda me acho capaz de julgar de trazer aquilo que praticamente já devia ser esquecido o preconceito as injustiças as revoltas olhando para o outro como se eu fosse melhor que ele e é isso que nós precisamos mudar e construir de forma diferente para que sejamos espíritos melhores e isso também vai ser ajudado quando a gente conseguir enxergar no outro nós mesmos é ter a empatia a verdadeira empatia porque é tão bonito falar empatia que nome bonito mas o negócio é praticar a gente porque como nós vemos no mundo cada parte do mundo com a sua crença com os seus conceitos os seus preconceitos e a gente age o ser humano acaba agindo de formas tão agressivas sem necessidade matar uma mulher porque não usou o véu de acordo caramba fazer a mulher a criança sendo escravizada porque o homem porque ele é o homem ele é melhor que a mulher e a criança não ele tem que ser fraterno a pessoa tem uma cor mais escura a cor mais clara os olhos mais puxados o cara mora lá no nordeste então ele é diferente de mim porque eu sou aqui do sul do sudeste caramba ele é meu irmão então quando a gente começa a ter essa empatia a gente vê diferente e começa a se modificar para ser um homem de bem é o que Jesus fala o tempo todo enquanto não houver a fraternidade a gente não se vê igual a gente não se vê irmão porque não existe alguém que seja melhor do que eu enquanto o orgulho predominar a gente não consegue ser fraterno e para isso ele diz precisamos olhar o outro da forma que queremos ser olhados e aí eu vou agora passar a bola para a nossa querida Vitória respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam é isso aqui desde quando Jesus falou hoje nós damos o nome de democracia isso é tão em moda tão em evidência mas se outra pessoa pensa diferente de mim em termos de religião ela tem esse direito eu compreendi o evangelho de um jeito ela compreende de outro porque vamos dizer a minha compreensão é melhor do que a sua então o católico o evangélico o espírita e eu acabei de descobrir o umbandista porque eu nunca me liguei não é questão que eu tivesse preconceito a respeito nunca me liguei nessa questão do cristianismo à luz das religiões de matriz africana e entendi que umbandista também estuda Jesus também conhece ao modo dele como nós compreendemos ao nosso modo conhece Jesus e por que eu vou discriminar isso porque eu vou achar que ele tem uma compreensão inferior à minha é tão bom conviver fraternalmente com todos a gente entender que não vai nem rejeitar nem amaldiçoar nem nem discriminar aquele que pensa diferente de mim é verdade para eu me tornar uma pessoa de bem eu preciso viver essa democracia cristã sim porque Jesus atendia a todos respeitava todos conversava com todos principalmente com os mais desvalidos da sorte muito mais necessitados de compreensão de respeito como é bom respeitar uma pessoa humilde mais humilde como ela se sente bem na nossa companhia na nossa presença quando nós as respeitamos quando nós as aceitamos e aí pode ser de qualquer crença religiosa ou não qualquer pensamento divergente se nós conseguirmos conviver fraternalmente com todas as pessoas nós estaremos colaborando para que o mundo melhore temos esse poder de repente não mas paulativo na mente nós estaremos nos acostumando a ser melhores e usando a palavra da moda democratas ficou tão na moda isso hoje está aqui há tanto tempo há dois mil anos é verdade e o pior de tudo é que nós seres humanos falamos tantas palavras e nem sequer sabemos o que significa repetimos porque se soubéssemos realmente às vezes a gente não é nem falar porque se não sabe tem que agir corretamente com esse caso a palavra democrata está muito em mídia está aparecendo mas muita gente não sabe realmente nem o que significa bom continuando professor o homem de bem não alimenta ódio nem rancor nem desejo de vingança a exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado eita e falou agora da oração do mestre catucou agora catucou forte muito frio nossa mas vamos ver o que a gente está vendo aqui nessa passagem são os sentimentos menores ódio raiva são menores sentimentos pelos quais nós já passamos nos livramos ou conservamos depende muito da maneira que a gente está vivendo agora então já odiamos muito mesmo e agora pretendemos odiar menos até não odiar mais é um processo vagaroso então o homem de bem aí é um modelo não é uma realidade é um modelo a ser seguido e os espíritos e a Allan Kardec acreditam que deram para nós um condutário você quer crescer espiritualmente falando você quer alcançar os mundos maiores aí está o homem de bem é um capítulo do evangelho que reduz todo o evangelho a essas duas páginas mas que mostra com clareza qual é o caminho não há dúvida nenhuma é um texto interessante porque não deixa dúvidas para a gente não há dúvida é o que está escrito aí e o que você tem que fazer a dúvida está se eu posso fazer ou se eu não posso fazer esse tipo de coisa e ainda um detalhe é muito interessante muito importante que a gente não está vendo acho que precisa ver também é difícil dificílimo que é outra passada do Cristo deveis ser manso como as pombas mas prudentes como as serpentes e vem a questão até quanto a gente está muitas vezes apoiando uma coisa má por fraternidade mas cada coisa é má não é para ser apoiada mas nós estamos apoiando a sabedoria em distinguir essas coisas suponha que você toda manhã você abre a porta da sua casa e passa um mendigo que jeito esfarrapado diz ah dona Fátia vim buscar minha comidinha peraí meu filho você vai lá na geladeira sua no fogão já separou para ele e dá a ele aquela comida e ele vai embora eu te digo que está lá de novo aí é uma pergunta você está ajudando esse cara é que não é questão você está ajudando a não ganhar a vida o que é que diz o Velho Testamento ganharás a vida com o suor do teu rosto esse cara não está ganhando a vida e o controle do teu rosto mas com o teu rosto por isso que o ladrão antigamente tinha um nome chamado amigo do areia porque ele não tanto nada ele gosta do que é seu do seu carro da sua casa do seu conforto o ladrão amigo do areia em função disso para distincer até que ponto isso eu estou fazendo bem até que ponto isso é correto e negar negar-se a fazer porque você está fazendo mal você não está fazendo bem você recebe na sua casa um sobrinho vindo de perigo você te afasta mamãe disse que eu procurasse você e ficasse aqui com você tudo bem legal e você abriga o rapaz na casa já um rapazote 14, 15 anos aí no dia seguinte você vai chamá-lo às nove da manhã ele pergunte um pouquinho ele só acorda as duas acorda e deixa toda a roupa de cama espalhada foi ao banheiro e não deu descarga então em nome do amor não, coitadinho eu tenho uma mária sim, tudo bem mas não deve ser cúmplice porque se você não fizer nada com esse garoto ele vai ficar pior cada vez mais porque ele não está sendo corrigido naquilo que ele tem de ruim ele não vai gostar e você vai com a confusão na cabeça dele minha tia não é legal não, minha tia é boa minha tia fica me cobrando fica me cobrando tudo então a gente tem que ter uma distinção também nesse fazer o bem é como eu estou fazendo o bem e se esse bem é um bem realmente se isso é um bem que eu estou fazendo você chega no caso de pessoas humildes eu chamo para você e você dizia olha eu natal agora então eu separei aqui umas roupinhas para você e aqui essa aqui aí ele fala assim não, roupa usada eu não quero não mas peraí eu não posso comprar ele está negando é roupa ele quer móvel não quer usada um pobre orgulhoso orgulhoso e o pobre orgulhoso é pobre duas vezes é pobre por dentro e é pobre por fora porque ele está se recusando a receber uma roupa limpa trabalhada porque é roupa usada eu não venho aqui para isso não pode não sabe fazer caridade então não faz mas vem dar essas porcarias no livro meu Deus você escuta isso porque seus espíritos merecem estar nessa posição ou que precisam estar nessa posição e você não vai mudá-los como esse amor esse amor passivo é um amor é uma coisa passiva eu estou alimentando o erro para fingir que estou fazendo o bem e pode acabar vítima dessa pessoa porque fazer o bem é muito relativo quando você não auxilia na educação entender que a vida é educativa tudo que nós vivemos nessa experiência reencarnatória é educativo por isso a dor é necessária porque a dor é educativa a gente vê eu sempre ouvia seu Nilton sempre me perguntava Sueli qual é a diferença da dor e do sofrimento e ontem a gente leu lá no evangelho está escrito quando ele fala da felicidade não é desse mundo no capítulo 5 ele fala da questão da dor e do sofrimento a dor é necessária o sofrimento é opcional e o que é que a gente vai ensinar para o outro se eu estou sempre permitindo eu estou sempre fazendo o que ele quer ele não sente a dor a lei de causa e efeito é para todos a lei de consequência né então precisa sentir a dureza da sua atitude a consequência que vai me levar a reflexão daquilo que eu fiz é isso que o professor está querendo nos informar por Jesus mas que precisavam ser completadas não resistais ao mal tem que resistir não resistais ao mal então tem que compreender não resistais ao mal com o mal com o mal mas você tem que resistir ao mal porque senão o mal te devora André Luiz missionários passaram interessantes eles tem uma casa protetora que acolhe espíritos e lá para as tantas um barulho ah, em nosso lar não, em nosso lar não aquele que é toca a campainha não, não, não naquele espírito não então vamos lá é um grupo de espíritos irmãos que vem sabe o que eles fazem? pega os canhões isso e atiram radar não pode então é bom acabar arrebentar acaba tudo e aquela casa é um abrigo é um trabalho deles então não pode também ser tão cúmplice do mal que eu não tenho coragem de enfrentar o mal de dizer não agora enfrentar o mal com o bem mas enfrentar o grande tem uma frase bonita nesse sentido valente é o que fica ela briga mas não briga mas não corre da briga não fica ela briga mas não briga se mantém sereno mas está ali é verdade e não aquele que sai correndo aquele que faz isso é covarde e aquele que responde o mal com o mal mas covarde ainda o mal tem que ser enfrentado com o bem mas com o cuidado de você tentar nesse enfrentamento corrigir o mal não deixar o mal ficar permanentemente achando que está tudo bem é verdade e a gente na hora que eu fiz a leitura e pedi para o professor para comentar ele comentou e ainda comentou muito mais mas só para relembrar aqui é o seguinte que eu falei no início que esse item também está ligado à oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso e ele coloca também aqui para a gente ter esse cuidado saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado porque isso aqui é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção mesmo a gente quer ser perdoado de tudo que a gente fale mas a gente para poder perdoar aquele que falhou com a gente não quero saber não é bem assim então lá na própria na própria oração ao Pai Nosso a gente vê isso que a gente seja perdoado conforme a gente perdoa então que a gente tenha esse cuidado mesmo porque às vezes eu sei que é difícil nossa como é que é difícil às vezes tem certas coisas que machucam a gente demais que para poder realmente perdoar a gente fala assim tudo bem eu perdoo não você desculpou mas perdoar não perdoou porque aquilo está dentro de você convive com você você não perdoou mas que a gente possa realmente ver essa parte aqui que eu achei muito legal é perdoar o exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra então aquele caso de tudo que é ruim tem o seu lado bom então vamos lembrar só o lado bom o que é ruim deleta porque não vale a pena então a gente tem que ter muito cuidado porque é difícil mas não é impossível agora vamos o outro aqui é indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado e aí Vitória o que você acha? eu acho que a gente tem muito que pensar nessa página que a gente passa assim meio como se costuma dizer passa batido leis mas é muita coisa a gente não tem condição mas esse trechinho aqui tão pequeno a gente ser indulgente com as fraquezas dos outros porque sabe que também necessita de indulgência então é uma coisa que a gente precisa fazer e muito raramente a gente faz é de fato compreender o erro alheio dizer meu Deus quantas vezes eu já errei e fui compreendida ou fui perdoada ou deixaram para lá coitada da Vitória deixa ela não estava bem eu vou dar um exemplo pessoal coisa que a gente não deve fazer mas como faz muitos anos meu irmão já está com cinquenta e tantos anos ele tinha cerca de dois anos minha irmã estava dando banho nele e o apoiou de maneira desequilibrada ele caiu bateu com a testa alguma coisa cortante e o rostinho dele ficou coberto de sangue quando eu vi aquilo eu falei tanto com a minha irmã falei você é maluca você não viu o que fala bom passou levamos para o médico e tal depois no dia seguinte a minha irmã contando o fato para alguém disse assim puxa Vitória ficou tão nervosa que gritou comigo ela nunca tinha gritado aquilo me deu um remorso ela não me culpou ela pelos gritos pelas palavras ásperas ela disse eu vi puxa Vitória está muito nervosa porque ela gritou e ela não grita nunca havia gritado é uma coisa que ela poderia ficar magoada eu não tive culpa ele se machucou ele se feriu mas a culpa não foi minha eu passei a refletir realmente nessa compreensão ela me deu essa lição compreendeu que eu estava nervosa não ficou magoada a gente compreende quando o outro erra e diz estava nervoso estava no mau momento não compreendeu o que estava fazendo não sabia o que estava fazendo porque isso é indulgência e a gente raramente faz isso sempre culpa sempre julga sem ver o que estava porque que o outro cometeu aquele deslize aquele erro porque a gente é perdoada várias vezes ela agiu como Gandhi né eu não tenho o que perdoar não me ofendi não me ofendi foi muito legal aquilo me deu um remorso me deu vontade de chorar e até hoje quando eu lembro o fato ela dizer eu vi que a Vitória ficou muito nervosa ela gritou comigo por que que a gente não tem essa compreensão na hora que o outro também erra não é indulgente temos que refletir temos que refletir e muito infelizmente a gente está terminando o nosso trabalho de hoje o nosso encontro e vejam que como tem tanta coisa para a gente aprender ainda vamos aproveitar vamos ler o evangelho vamos olhar detalhes dessa construção do homem de bem quem sabe a gente juntos ou separadamente começarmos a caminhar nesse caminho de luz que Jesus trouxe para a gente e Kardec enfatizou ali no nosso evangelho para poder a gente realmente descobrir o quanto nós devemos melhorar como a nossa reforma íntima é importante para a nossa na nossa evolução e que a gente consiga então vamos caminhar passo a passo é um pouquinho difícil mas nada na vida é impossível ok professor suas despedidas muito obrigado aos que nos ouviram até agora e até a próxima Vitória eu também tenho que agradecer muito a paciência de todos que ouviram porque na verdade eu vim aqui para aprender e aprendi que bom obrigada pela paciência este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas lembra também que nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am e ponto br e também pelo site www.radiorio de janeiro ponto digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e acrescenta Emmanuel os recursos da criação são distribuídos pelo criador com as criaturas a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra possuímos o que damos não te esqueças pois de que és mordomo da vida em que te encontras conclui Emmanuel cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor dá também teu interesse afetivo tua saúde tua alegria e teu tempo e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor do equilíbrio da felicidade e da paz hoje e amanhã neste mundo e na vida eterna assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino Música